Samsung Itaú Card, vale a pena ter esse cartão de crédito? Fica nesse vídeo que eu vou te falar tudo sobre ele. Beleza, galera? Estamos com o cartão da Samsung por aqui, do programa do Itaú, Samsung Itaú Card, e nesse vídeo a gente vai te falar se vale ou não a pena ter esse cartão de crédito. Mais um vídeo sobre finanças aqui no canal, mas é um vídeo também de utilidade pública. A gente já fez há algum tempo um vídeo sobre o PicPay Card. Na verdade, já faz um tempinho, mais de dois anos. E a gente volta em 2024 para falar sobre mais um tipo de cartão de crédito. Esse é o Samsung Itaú, um cartão de crédito da parceria entre a Samsung e o Itaú, que foi disponibilizado para mim por causa do Samsung Pay, que é um aplicativo de pagamentos, uma carteira digital que está presente nos telefones da Samsung. Então, quando apareceu para mim a oportunidade de pegar esse cartão, eu não pensei duas vezes, porque ele tem sim alguns benefícios bem legais que eu vou te falar nesse vídeo. Mas ele tem também alguns pontos negativos que a gente também vai debater. Vamos começar falando sobre ele e de como eu consegui. Como eu já falei aqui no comecinho do vídeo, eu consegui ele através de uma promoção no Samsung Pay. Então, como eu já tinha cadastrado ali na carteira do Samsung, no Samsung Pay, que agora passou a se chamar Samsung Wallet, apareceu para mim a oportunidade de pegar ele pelo aplicativo. Então, eu recebi ele aqui na minha casa e habilitei antes mesmo no próprio dispositivo da Samsung. Se você é cliente do Samsung Wallet, se você tem o aplicativo instalado e tem cartões cadastrados, a tendência é que apareça essa promo para você pegar sem anuidade esse cartão, ela é muito grande. E esse é um dos principais pontos positivos do cartão. A facilidade de aprovação dele é muito boa. Mesmo que você não tenha o Samsung Wallet instalado no seu smartphone, ou se você é usuário, por exemplo, de iPhone, você consegue solicitar esse cartão. E a taxa de aprovação dele também é bem alta. Isso porque a renda mínima exigida é pouco. Então, você não precisa comprovar muita coisa para poder ter esse cartão. Apesar da aparência dele ser em preto, ele não é um cartão black e está longe disso, beleza? A gente já falou sobre a facilidade de aprovação e como ele aparece para você. Eu deixei o link aqui na descrição desse vídeo com o site da Itaú para que você seja redirecionado para poder solicitar esse cartão. E se você tem o Samsung Wallet, mais uma vez lembrando, é só ir no aplicativo, arrastar para o lado e ver se a opção dentro dos seus cartões aparece como oportunidade para você de pegar esse tipo de cartão de crédito. Galera, outro ponto positivo é o bom limite inicial dele. Apesar de não precisar ter uma renda muito grande, o limite para início dele é muito bom. Aqui nas minhas mãos, esse cartão chegou com um limite de 5 mil reais. E em menos de sete meses, eu já consegui aumentar o limite desse cartão para 11 mil e 700 reais. E isso é muito bom, principalmente porque a Itaú, o Itaú demora muito para aumentar o limite do cartão de crédito dos seus clientes. E eu fiz apenas uma compra parcelada nele, uma compra de 3 mil e 400 reais que eu fiz em dez vezes e apenas com essa compra eu consegui aumentar o limite do meu cartão. Claro que há outras variáveis por aqui no seu score de crédito, outras coisas no seu relacionamento com os bancos que podem interferir no seu limite, mas, apesar de eu fazer uma compra só, o limite já subiu e muito. Consegui fazer esse ajuste do limite de forma bem fácil e isso me chamou a atenção e esse é um ponto positivo para fazer esse cartão valer a pena. Outra coisa são as facilidades na compra de produtos na loja da Samsung e isso chamou muito a minha atenção. Apesar de eu não utilizar esse recurso ainda, eu pretendo utilizar na troca do meu smartphone. Lembrando que esse smartphone é um S2013, quando eu lançar o 24 eu quero utilizar esse cartão para comprar o lançamento da Samsung. Por quê? Com esse cartão você consegue parcelar em até 24 vezes sem juros. Isso mesmo. 24 vezes sem juros no site da Samsung ou ainda em algumas lojas físicas. Então uma oportunidade muito boa para produtos que são mais caros. Lógico que você vai ter que ter um limite maior, mas como eu já consegui aumentar o limite desse cartão, eu vou poder utilizar para fazer essa compra que eu desejo. E isso pode ser um diferencial para você. Se você é fã do ecossistema da Samsung e compra muito na loja da Samsung online, você pode utilizar esse recurso do cartão de crédito Samsung Itaocart. Outra coisa que é bem importante são os pontos extras no Samsung Pay. Como você é relacionado com o Samsung Pay, com o Samsung Wallet, quando você tem esse cartão e você cadastra ele lá no Samsung Wallet, a cada compra que você faz com ele aproximando a sua carteira digital da Samsung, você ganha pontos em dobro. Em algumas situações são pontos quadruplicados, principalmente quando são as primeiras compras. Quando eu fiz a primeira compra e pedi esse cartão, vieram diversos pontos lá no meu extrato que eu pude utilizar para troca de vouchers, por exemplo, de desconto no iFood, de desconto em sites como Nike e outros serviços que a Samsung Wallet oferece. Por causa dessa parceria e pelo cartão C da Samsung também, você tem essa grande vantagem que eu acho também bem interessante. Outra coisa é a anuidade. A anuidade desse cartão é zerada. Em alguns casos você paga anuidade, mas você pode optar por não pagar. Existem dois planos disponíveis nesse cartão e você vai ver lá na descrição do site. É melhor você optar sempre pelo plano de zero anuidade. Com um plano que você paga uma anuidade diferenciada, que é de R$20, R$21, R$90, você vai ter acesso a mais recursos e mais pontuação no Samsung Wallet, mas colocando na ponta do lápis não vale a pena. Opte sempre pela questão sem anuidade, que você consegue com zero anuidade durante todo o tempo que você utilizar esse cartão. É de forma vitalícia, zero anuidade não é no primeiro ano, nem nos dois primeiros anos. É para sempre sem anuidade, caso você opte por isso. Outra coisa bacana é que ele tem a bandeira Visa Platinum, que te dá acesso a outros recursos bem interessantes, como seguro, proteção de preço, garantia estendida, acesso a diversas promoções e pontuações, e por aí vai. Quando você se cadastra lá no cartão, você tem acesso aos benefícios do Visa Platinum, e se não aparecer para você, é só você digitar Visa Platinum, se cadastrar e ter acesso a esses recursos e benefícios da bandeira do cartão. Agora a gente vai falar sobre coisas que não agradaram na usabilidade. E eu vou abrir até aqui para mostrar para vocês que o aplicativo desse cartão de crédito é horrível. Ele não é agregado ao aplicativo do Itaú Cartões, e esse é um grande problema, e eu já vou te explicar em outras coisas que ele pode afetar, mas olha só, essa é a tela inicial do aplicativo. Simplesmente, há menos de um mês, é quase um mês, desapareceram as opções de aumentar o limite da fatura do cartão, de contestar a compra, todas as opções que deveriam aparecer nesse espaço que está vazio, não aparecem mais. Aí eu tentei investigar, desinstalei o aplicativo, limpei o caixa, limpei os dados, e fui até a loja de aplicativos do Android, a Play Store, e lá uma enxurrada de reclamações de todos os clientes, em sua maioria, com esse mesmo problema. O aplicativo simplesmente bugou, a Samsung, através do Itaú e Itaú Cartões, já estão cientes desse problema, mas não conseguiram resolver. Já faz mais ou menos um mês, fim de dezembro, e agora meio de janeiro, não foi resolvido o problema no aplicativo do Samsung Itaú Cartões. E olha só que louco, mesmo não aparecendo, quando eu clico por aqui, aparece. Então significa que lá no menu não aparece, mas ele está lá de algum jeito, de um jeito fantasma. Isso deixa a experiência muito a desejar. Isso é um grande tiro no pé da Samsung, da Itaú, dessa parceria. Não tem um aplicativo que é otimizado para uso. Eu só utilizo o aplicativo no momento para pagar as faturas, por enquanto ele está funcional nessa parte, mas para ajuste de limite já fica mais difícil. Eu só fui achar o ajuste de limite adivinhando onde ele estaria aqui no aplicativo. e você não consegue ter acesso via web. Por quê? Ele não é agregado ao app Itaú Cartões. Apesar de ser um cartão Itaú Cartões, de ser uma parceria entre Samsung e Itaú, você tem que utilizar um aplicativo próprio, que é o Samsung Itaú Cart. De nada adianta você ir lá com o número do seu cartão e a senha e tentar entrar via app Itaú Cartões. Você é obrigado a utilizar o aplicativo próprio, específico do Samsung Itaú Cart. O que, como você já viu, deixa a experiência totalmente a desejar, uma experiência muito ruim de usabilidade. E, por consequência, como você não consegue utilizar o Itaú Cartões para acessar as faturas, para acessar os seus limites, para acessar as configurações desse cartão, você também não participa da maioria das promoções, benefícios e recursos que os cartões da Itaú oferecem. Por exemplo, existe um programa chamado iPhone para sempre e Samsung sempre novo, ou Samsung sempre, onde você consegue alugar smartphones através do app do Itaú, smartphones iPhone ou smartphones da Samsung, e você não consegue ter acesso a esse recurso, porque ele não é agregado a esses serviços. Nem esse cartão, nem cartões específicos como a da Decathlon, por exemplo, conseguem fazer esse tipo de acesso. Uma pena, porque é uma parceria da Samsung com o Itaú, e você deveria estar no programa do Samsung sempre, ou do Samsung sempre novo. Mas, infelizmente, você não consegue fazer o cadastro e acessar a plataforma do seu cartão pela plataforma do Itaú Cartões. Esses foram os pontos negativos, como você viu, mais pontos positivos, e eu te recomendo tentar esse cartão. Se você está procurando um cartão agora para início de 2024, um cartão onde você vai ter acesso a recursos legais, ou ainda possibilidade de parcelamento até 24 vezes sem juros para trocar de telefone, para comprar um computador, para comprar uma Smart TV, uma máquina de lavar, uma lave-seca, vale a pena. Na loja online da Samsung tem muita coisa bacana por um preço muito bom, e muitos lançamentos chegando agora em 2024. Eu vou utilizar esse cartão para trazer coisas diferentes aqui para o canal. Os pontos positivos se sobressaíram em relação aos pontos negativos. E nesse vídeo a gente te mostrou tudo sobre o Samsung e Itaú Cart, essa parceria entre as duas marcas que trouxe esse cartão muito bonito, por sinal, que não é black, como eu já falei. Infelizmente não é black, a gente ainda não está com essa moral toda. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal que nos ajuda muito, e também ativar o sininho das notificações para não perder nada. Se você já pediu esse cartão e está esperando ele, deixe aqui nos comentários. Se você tem alguma dúvida, deixe também aqui nas caixinhas dos comentários aqui embaixo que eu vou ter o prazer de te responder. Até a próxima. Um grande abraço. Valeu!